Ali pertinho, em Boa Esperança do Norte, lá vem o nosso repórter Moacir Guarnieri com os vídeos de hoje dele. Que sofrimento, hein? Mostra o Moacir aí, Davi. Bom dia, bom dia, romantista. Bom dia, povo do tempo e dinheiro. Ó, hoje choveu nesse talhão 12 milímetros ontem à noite e tinha chovido na outra noite 15 milímetros. Agora segue a planta. Trator saindo, pai, bom, no talhão lá para pegar o eito. Obrigado, senhor, pela chuva, né? Deus abençoe a todos. É isso que é bom a gente ouvir. Boa, Moacir! Só manda um vídeo assim, Moacir, por favor. Claro, brincadeira. Mas é uma luta, hein, Vlamir? É uma luta e a gente está vendo ele em tempo real, praticamente, né? A evolução da safra dele e vamos torcer que agora em diante a safra dele engrene para ele conseguir boas produtividades também, né, Ju? E aí E aí Se inscreva no canal